Uhul, 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 uhul Só eu poderia me ver Se preencher anseios do meu coração Se põe-se carinho e afeição Se jamais sonhar Não encontrar, nem sentir ou esperar Sem estrelas lá no céu nada brilhar Viveria sem muitas coisas Se eu viveria mais Eu não poderia conhecer Sem teu amor, sem teu poder Não posso viver sem ti Terra e céu se desfaliam Sem o que nas tuas mãos Tu és a razão do meu cantar Não posso viver sem ti, Jesus Ao ver as coisas do mundo Tua criação tão bela a proclamar Tua majestade e glória Não vira me oferecer Vem riquezas que nunca vencer E todos meus desejos admitidos Poderia ter tudo sim Mas sem tua presença Eu não poderia amanhecer Sem teu amor, sem teu poder Não posso viver sem ti Não posso viver sem ti Terra e céu se desfaliam Sem o toque das tuas mãos Tu és a razão do meu cantar Não posso viver sem ti, Jesus Oh, 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 oh És tudo para mim Eu não poderia amanhecer Sem meu amor, sem meu amor Não posso viver sem ti Terra e céu se despariam Sem o dom que nas tuas mãos Tu és a razão que eu me encantou Não posso viver sem ti Eu não poderia ser Sem meu amor, sem meu amor Não posso viver sem ti Terra e céu se despariam Sem o dom que nas tuas mãos Tu és a razão que eu me encantou Não posso viver sem ti Jesus 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 Tu és a razão que eu me matou Yes Jesus